Entra lá no site, porque é muita coisa boa, tá? Vai ter o curso também do Aldir Blanc. Ixi, Maria! Então já segue nós, se inscreve aí na descrição das coisas. Mulu, que eu vou compartilhar a dona tela, mas eu vou pôr a tela do site. O site, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O site é produtoracabral.com. No dia de hoje o domínio está comprado e nos próximos dias atualizado. Só que você colocando Produtora Cabral Festival Reggae, você já vai encontrar no Google, no Duck Go, no Yahoo, no Bing, tá bom? Então, primeiramente, site Produtora Cabral, que é esse aqui, né, Mumu? Opa, peraí. Deixa eu ajeitar ele, que ele tá... Sabe quando pega e abre a câmera frontal e a gente tá tipo assim? Foi o que aconteceu com o site agora, eu peguei um perfil dele não muito bom. Agora sim, vamos lá, gente, vamos lá, me ajude. Então, como fazer a minha inscrição? Mumu, como que é o bagulho? Bem simples, né? Muito simples. Ó, entrar no site Produtora Cabral. Vamos anotar essas coisas. Aliás, vai ter todos os links, né? É, tá tudo aqui na descrição. Tudo na descrição. Tudo na descrição, tudo. Só pra escurecer pro pessoal. É legal, gente, você se cadastrar também, entendeu? Porque você recebe as atualizações, tá? Mas aqui embaixo, ó, você vai ver já o botão pra inscrição, tem também o do curso. Você vai ver as notícias e atualizações. Então, ó, já foi informado que teria a live de hoje. Então, quem se inscreve no site também fica sabendo aí dessas coisas com antecedência, né? Mas é muito importante que vocês leiam. Então, ó, abriu o site, já vai estar aqui. Festival Regno Descultural. Se você tiver... Opa, eu errei aqui o... Faltou o tema, Mumu. Ao vivo aqui, eu mostrando um erro aqui, mas é isso. O editorial é isso. Eu que também fiz o site, precisava fazer site, dá um salve. Que nós revisa, não vai ter essas. Mas vai entrar aqui, né, Mumuzinho? Seja no menu de cima, se você tiver no mobile, ele vai estar os tracinhos do menu. Ou você desce um pouquinho, pum, aperta o botão, tá? Apertou o botão? Pra onde que vai, Mumu? Pra onde que vai, Mumu? Formulário. Agora vai. É, já vai pro formulário da inscrição, né? Começar a responder as questões. Entendeu? Tcharam! Tá bom assim a tela, gente? Espero que esteja um tamanho legal. Tá ótimo. Ah, temos uma dúvida aqui. Rafa, eu já vou fazer sua dúvida, tá bem? Só vou terminar de fazer essa exposição da tela, e aí eu já falo sua dúvida aqui, meu amor. Então, vamos lá. Estamos aqui, você vai ver. Como que é o lance? Gente, isso aqui, ó, é tudo muito lindo. Pode mandar tranquilamente suas informações. Elas serão usadas pro edital. A gente tem aqui um apoio da Secretaria Municipal de Cultura. É prefeitura. Então, assim, é tudo com muita responsabilidade, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas ao se inscreverem. Ninguém vai meter o louco com as informações de vocês. Fiquem tranquilos. E aí, você vai vindo aqui, ó. Inscrição, pipipi. Aí, você vai ler, ó. O festival visa descentralização. Sobre o festival. Então, serão 24 participantes selecionados, selecionadas, né? Haverá um cachê participativo de 300 reais pra atividades selecionadas com duração de 10 a 20 minutos. somente 10 a 20 minutos. Não vale ser 9, não vale ser 21, tá? 10 a 20 minutos por questões de produção e de execução do seu vídeo. Pra gente poder garantir a melhor qualidade independente da câmera ou da forma que você gravar, tá? Então, ó. Mais amplas formas da linguagem reggae. Apresentação artística. Workshop. Exposição. Então, vivência, entre outras, tá? Então, libertem-se, ok? Tudo vai vir no canal oficial Talita Cabral. Tá? Informaremos as datas. Informaremos tudo via e-mail da inscrição. Via e-mail da sua inscrição no site. Principalmente no site, você vai receber as informações relativas ao festival quando a gente colocar a informação no blog. Então, eu vou lá colocar no blog. Prazo de inscrição. Pipipipopopó. Vai lá no site. E aí vai ter um passo a passo aqui pra você. Defina. Defina. Seu vídeo deve ter entre 10 e 20 minutos. Grave um vídeo dessa apresentação. Preenche o formulário e aguarde a confirmação que será enviada no e-mail informado. Então, gente, leia atentamente. Vai pedir e-mail, dados de cadastro de vocês. Vamos pedir a anexação de documento. Porque haverá utilização do seu material pra um projeto, né? Então, é importante ser algo que nunca foi lançado, né? Enfim. E tem todas as informações necessárias no formulário. Em caso de dúvida, você vai mandar um e-mail aqui. Ou vai entrar no site que você estava já. A gente indica lá. Porque, como eu falei. Um site, ele consegue entregar melhor essa comunicação. Do que um e-mail do Google. Um e-mail que não seja assim. Pode te perder, né? Isso, isso. Eu vou até voltar aqui a nossa tela. Gostaria que você, então, pontuasse alguma coisa que passou na cabeça. Que lembrou. Enfim. Dá um salve aí sobre a forma de inscrição, o formulário. Eu acho que aí o formulário tá. É isso, né, gente? Que a gente falou desde o começo. De ler mesmo com atenção. E responder as questões aí. Tem o lance dos documentos, né? Que não pode faltar os documentos. Pode ser uma... De não ser classificado. Porque, às vezes, eu esqueci. Eu não mandei. Mandei uma foto muito ruim. Porque, como é imagem, né? Tem os direitos de imagem. Vocês vão ter que assinar, né? Então, ficar atento a essas coisas. Ler bem direitinho. Porque, às vezes, passa alguma coisa e aí acaba você... Não entrega o formulário completo, né? No caso. Então, é isso. Eu acho que... Mas aí tem tudo. E qualquer dúvida, mande um e-mail pra gente. Escreve lá no site também. Que a gente vai estar atento aqui pra dar as melhores respostas pra você. Isso. Pra que vocês consigam escrever... Não, e eu ia até puxar uma bola, assim, com você, que a gente falou. Mas, como são recortes também dos vídeos, né? Que a gente também quer ajudar as pessoas, né? E ajudar nessa soma de uma educação. Onde todos nós nos ajudamos a nos profissionalizar. Porque isso aqui é uma inscrição, gente, muito simples. Quando a gente vai falar de uma proposta pra você enviar, às vezes, num equipamento público, sabe? Ou num SESC, ou um edital, ou uma lei de fomento. Aí a gente tá falando de uma coisa muito mais complexa. Então, é importante desenvolver esse hábito de ler. Como você falou, Mumu? Ler, reler? Como que é, meu filho? Tá com o delay. Tem que ler, tem que reler, tem que ler de novo. E aí é isso, gente. Tem aqui as informações, ó, tá? Depois a gente vai falar sobre as mentorias, tá? Porque também ofereceremos uma mentoria, ou seja, um acompanhamento, né? Comigo. Do seu projeto, do seu, enfim, do seu trampo, certo? Uma orientação aí com o objetivo de auxiliar aí ferramentas e formas de você ter um direcionamento dentro do setor cultural para produção cultural aqui, tá certo? Então, a gente vai trazer isso a seu tempo, tá? Por isso é importante estar lá no site, fazer seu login. Haverá prioridade na seleção de atividades enviadas por mulheres, pessoas negras e pretas, temáticas ligadas a questões afirmativas, étnicas, população LGBTQIA+, temáticas ligadas às questões da comunidade LGBTQIA+, indivíduos que residam em áreas com alto índice de vulnerabilidade. Também daremos pontuação para mães solos, tá? E pais solos. E isso tudo vai estar disponível na inscrição. Então, gente, é um formulário normal. Aqui você põe seu e-mail, eu não vou colocar aqui, tá? Mas é importante o quê? Que você vá fazendo passo a passo, tá? Ai, faltou alguma coisa? Copia suas respostas, copia naquele arquivinho no Google Docs, no arquivo de notas, e depois você volta, porque aí você não vai ter que reescrever tudo. E já pega esse hábito para fazer isso em inscrições, em tudo quanto é formulário, porque é bem melhor, né, Mumu? Sim, bem melhor. Está mais prático, né? Sim, sim, sim. E agora, Mumu, vamos para a dúvida da... Bom, gente, é isso, então. A gente vai encerrar, vamos vir aqui com a dúvida da Rafaela, que está aqui ao vivo, né? Qual é o prazo? Olha, gente, Rafa, e pessoal que tem dúvida com o prazo. O prazo é enviço inscrição e aguarde as fases que a gente vai fazer as seletivas, tá bom? Por quê? Porque o festival, ele vai durar algum tempo, porém a gente não vai ficar fazendo inscrição durante todo o tempo do festival. Então, nesse momento exato, estamos apenas aguardando liberação. Então, hoje é dia 22 do 2. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 22 do 2, pode ser que essa informação já esteja desatualizada. Então, vê os vídeos mais recentes. Por quê? Porque estamos aguardando o domínio do site, para que fique tudo melhor, para a gente poder divulgar, enfim. E não ter esse problema de, né, ter dificuldade de encontrar, tá bom? Não só esse do festival, mas os cursos, eventos, enfim. Mas, esse domínio já vai sair essa semana. E saindo, a gente já vai fechar todos os prazos, tá bem? E vai divulgar os prazos já fechados na imprensa também. Vai ter uma divulgação maior do que essa, vamos dizer assim, pré-divulgação que está acontecendo pelo meu Instagram, pelo Instagram do Mumu, pelo site da Rede do Reggae de São Paulo, Fórum do Reggae, tá bom? Então, é importante o quê, Mumu? Acompanhar e se inscrever no site, Mumu? É isso? Exatamente, tem todas as informações. E aí, no site, a gente vai estar colocando essas etapas, né? Colocando tudo ali. Então, é importante que vocês fiquem ligadíssimos no site. Sempre dando uma olhada lá, porque as informações estarão todas lá. Exatamente. Então, não tem como eu te falar isso, porque a gente corre o risco de... Ah, e bate aqui a data, amanhã já vai estar lá no site. Então, gente, o importante é, chega lá, Produtora Cabral, Festival Reggae Roots Cultural. Tem as minhas redes, Thalita Cabral, no Instagram, no Facebook, em todo lugar, tem o Festival Reggae Roots Cultural SP, tá bem? Você vai fazer essa busca, você pode acessar os links aqui na descrição, tá bom? E aguarda, se inscreve lá no site, Produtora Cabral, que é esse site aqui. Deixa eu mostrar de novo, para o pessoal não se inscrever em coisa que não é essa, né, Mumu? Já pensou? A pessoa vem, ai, vamos para o site e tal, eita! É porque o mundo está doido, né? Então, ó, galera, você chega aqui, faz seu login, certo? Tá? Produtora Cabral, você chega aqui no site, vão ter todas as informações, o formulário, o botão do formulário, E também, a gente solta todas as atualizações no nosso blog, que está mais aqui para baixo, beleza? Está mais aqui, ó, notícias e atualizações. Se você acessar o menu, você também encontra, ó, notícias e blog, tá bem? Então, você chega lá, escurece as suas ideias, tá bem? Aqui já tinha live Tira Dúvidas. E a gente vai soltar, muito, muito em breve, os prazos definitivos, os dias dos festivais, das apresentações. Então, galera, acompanha, não perde, tá bom? Não dorme no ponto, porque todo mundo está precisando girar aí essa corrente do bem, positiva, né, de todo mundo poder se fortalecer da melhor forma, receber aí um cachê aí para você poder comprar uns dois quilos de arroz, né? Tipo assim, que está caro pra caramba. Mas é isso, né, Mumuzinho? Alguma coisa mais, meu amor? Não, eu acho que é isso, né? Acho que a pergunta da Rafa foi interessante, né? E a gente já está vendo isso também, né? E eu acho que é isso, é correr para lá, para o site, começar já a fazer essa inscrição. E uma coisa que eu estava pensando que é muito importante, vamos compartilhar, gente, compartilhar. Tem um amigo que toca, tem um amigo que recita, tem um amigo que dança. É hora de compartilhar com todo mundo. Quanto mais pessoas a gente tiver nas redes, é crescendo só esse projeto que a gente está envolvido, mas em outras coisas. Então, se a gente tiver nesse mesmo pensamento, todo mundo cresce junto e faz arte junto e sobrevive junto. É isso. Perfeito, meu irmão, perfeito. Meu nome é Thalita Cabral, certo? Sou produtora, cantora, educadora musical, mas eu sou um ser humano. Esse é o meu canal, Thalita Cabral, música, cultura e entretenimento. Um pouquinho de política. E você pode seguir. Segue nós lá, fortalece, Thalita Cabral. Vai ter informações. Aqui vai ter o site também, tá, gente? Muito importante também chegar lá no Instagram, fortalece, além de você ter a informação. E assim que a gente conseguir o domínio liberar, também vai estar aqui atualizado, né? Então, você pode ver aqui, ó, todas as informações, tá bom? E dá aquele axé também que somos figuras públicas, não é mesmo? Eu adoro, né, Mumu? E agora o seu, né, Mumu? Fala aí. Exato. É só chegar, gente. Se quiser bater um papo, indicar um som. Certo? Aí vocês podem acompanhar as produções, os trampos, saem da família. É bem de boas. Podem chegar aí, trocar ideia. Mas é aquela coisa, a gente indica que seja sempre utilizado aqui, ó. O site, Produtora Cabral, você vai verificar. E se inscrever lá, tá bom? Exato. Isso. Segue a gente pra não perder o fio da meada, tá bom? É isso, né, Mumu? É isso. Então, as lives são aqui na Twitch, depois esse conteúdo também vai lá pro YouTube. Então, se inscreve nos canais, segue aí, por favor. Então, acompanha a gente. Obrigado pela audiência. Exato. Esse aqui é o canal Talita Cabral, Cultura, Música, Entretenimento e um pouquinho de Política. E esse aqui é o Fernando Mumu. Muito obrigada, Mumu. Bom, obrigado, Talita. Vamos nessa, gente. Bora se inscrever, fazer arte e aproveitar, né, esse momento aí pra se juntar com mais gente, e avisar a galera que tá rolando, vai rolar o festival. Good reggae. Vambora. Wake up. Wake up. Wake up. Beijo, galera. Até logo. Tchau. 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 Tchau.